Vamos agora conferir uma entrevista com o Supervisor de Pesquisas Agropecuárias do IBGE, o Sr. Pedro Andrade. Ele vai falar sobre os dados da pesquisa do extrativismo vegetal e silvicultura em 2020. O levantamento traz informações sobre a produção florestal brasileira, que engloba os processos de exploração dos recursos vegetais nativos e das florestas plantadas para fins comerciais. Bom dia! Bom dia! É um prazer tê-lo aqui no Dia Rural. Gostaria, de dentro desse contexto que eu falei, o que o senhor tem a destacar nessa pesquisa, já que hoje a gente é tão preocupado com essa questão das florestas? Bom, o extrativismo vegetal, essa atividade ainda é muito forte no estado do Piauí, até porque, por questões de sobrevivência de muitas famílias, ainda é forte essa atividade, conforme nós estamos falando. Mas nós temos um produto que é muito importante e não agride a nossa vegetação, que é a exploração da carnaúba, ou seja, o seu produto, o pó de carnaúba, inclusive o Piauí é o maior produtor do país, onde no ano de 2020 produziu 10.800 toneladas. E este produto, depois de processado, ele entra até na pauta de exportação aqui do estado do Piauí. Certo. E o que a gente pode destacar, o senhor já falou um pouco para a gente da questão aí da carnaúba, já falou também desses dados, que são dados muito importantes, mas a gente pensa sempre como é que esses dados podem refletir na produção, no extrativismo, de uma forma geral. Bom, o extrativismo, conforme já colocamos, ele ainda é muito forte aqui no estado. Entretanto, algumas atividades, elas não agridem as florestas, que é o caso da carnaúba, em que ele deve sim ser preservado, em função de que a exploração se dá através da coleta retirada do pó que tem na palha da carnaúba, ou seja, não há necessidade de aniquilar a vegetação, ou seja, os carnaubais. Como também outros produtos, como oleaginosas, que é o babassu, o tucum, são produtos que são extraídos, mas a vegetação continua. Entretanto, alguns outros produtos, como a lenha, a madeira, para ser adquirida, para ser coletada, ela tem que ser cortada a vegetação. Mas, evidente, isso, com um manejo adequado, ela pode se recompor de acordo com a necessidade da nossa natureza. Enquanto que a silvicultura, que são florestas plantadas, apesar de ser incipiente ainda no Piauí, em relação ao país, ele está já em bom desenvolvimento aqui no estado do Piauí, apesar da redução recente que aconteceu com esta atividade, em função da frustração de uma indústria que seria instalada aqui no Piauí e não foi possível até o momento. Então, aquele plantio paralisou, inclusive, está tendo até redução em função dos cortes do eucalipto. Não está havendo a devida reposição dessas mesmas áreas, em função até da demanda, que com certeza ainda é incipiente aqui no estado do Piauí para os produtos provenientes do eucalipto. Certo. Voltando à questão da carnaúba, a gente ficou muito feliz com os dados, né? O Piauí comemora, mas hoje a gente pode dizer que o pó da carnaúba, ele é bem comercializado, a gente pode dizer que esses números poderão realmente trazer saldos positivos na produção, porque, de uma maneira geral, a gente não vê a produção muito alta no Piauí. Bom, a exploração da carnaúba no Piauí, já podemos até dizer que é secular, inclusive, em décadas mais recentes, 4, 5 décadas atrás, ele foi, inclusive, a base da economia de algumas regiões. E ela se mantém hoje com a utilização da cera de carnaúba, com produtos de tecnologias de ponta, é por isso que ele está na pauta de exportações para abastecer essas indústrias. E assim como temos uma cadeia de produção, ele atinge vários segmentos da sociedade. A partir daqueles coletadores do campo, depois os comerciantes e que depois passam para as indústrias. E todos eles têm equipe de trabalhadores que são empregados nessas atividades. E, portanto, a economia está presente com essa atividade, até porque ela é uma atividade que começa a partir dos nossos moradores que moram nas comunidades, em que já tem essa empregabilidade. Inclusive, no ano de 2020, o extrativismo no Estado foi mais de 200 milhões de reais aqui no Piauí, foi colocado na economia, isso considerando apenas o produto primário, que depois todos os produtos são processados e vão sendo agregados valores. Por isso a importância das atividades, principalmente da exploração do pó de carnaúba no Estado, dentro da economia. E o senhor acha que com essa divulgação do IBGE, com esses dados tão positivos, vai haver um incentivo maior e até também uma aplicação maior de recursos, de investimentos, políticas públicas, enfim, por parte dos governos? Bom, esta é uma atividade que, de certa forma, tem que ser regulada, como ela já é regulada, por situações legais. Mas, a gente observa que há alguns anos, tem mantido o patamar em torno de 11 mil toneladas de pó, retirada todos os anos dos carnaubais. Mas, evidente, conforme já colocamos, sem prejuízo para essa floresta. E, com esta atividade, com certeza, a gente abre espaço para maiores condições de explorações, inclusive, considerando toda a legislação trabalhista que vem amparar todos que são envolvidos nesta cadeia. E a economia só tem a ganhar, porque ela é uma atividade há muito tempo e, com certeza, vai se seguir. E esses números se mantêm nesse patamar de 10, 11 mil toneladas a ano. Com certeza, é em virtude, não só da demanda que temos para fornecer às indústrias, mas também pela capacidade que tem os carnaubais de produzir esse pó. Ok. Muito obrigada pelas informações, Sr. Pedro. Muito obrigada pelos dados, por essa avaliação e essas informações que traz aqui para a gente. Espero que o Dia Rural receba mais uma vez. Um bom dia. Obrigado. O IBGE está à disposição e bom dia.